Agora o motivo da Argentina ter ganhado a Copa do Mundo Acabei de colar a figurinha aqui da lenda Que ganhou, mas não foi por isso que a Argentina ganhou A Argentina ganhou porque Aqui ó, no meu álbum, foi o primeiro a conseguir A figurinha número 1 e o emblema, cara Que são as figurinhas mais diferentes, mano Então a Argentina, ó O mínimo que a Argentina poderia fazer Seria enfiar uns alfajor aqui pra gente, né? No caso, pra mim Beleza? Mas na próxima Copa Os primeiros figurinhas vão ser do Brasil Que na próxima o Brasil vai ser Hexa